Oi, esse vídeo é a continuação, tá? No outro eu ensinei o corpo e nesse eu vou ensinar cabeça, pés, escamas e montagem. Esse dinossauro eu peguei no site Amigurumi Today, né? Lá as receitas estão em inglês, mas são todas gratuitas. Espero que vocês gostem. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. A gente vai começar com a cor, aqui eu tô usando a cor 5203, tá? Mas a gente pode usar qualquer cor. A gente vai começar fazendo as pernas, tá? Pra fazer as pernas, a gente vai fazer uma correntinha de cinco correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. As perninhas a gente vai fazer quatro peças. Aí eu vou começar fazendo um aumento na segunda correntinha, então tem aqui a primeira, na segunda eu faço dois pontos baixos. dois pontos baixos, ó, dois pontos baixos. Depois eu vou fazer mais dois pontos baixos nas próximas duas correntinhas. Ó, eu pego só um lado da correntinha, tá? Porque depois a gente vai fazer do outro lado. Agora, aqui na última correntinha a gente faz quatro pontos baixos. Pra gente fazer a voltinha aqui. Aqui, ó, a gente vai fazer agora dois pontos baixos, que é o outro lado da correntinha que a gente fez os dois pontos baixos, a gente faz dois pontos baixos também. E aqui nessa a gente vai fazer um aumento. Então, vai ficar assim, vai finalizar com doze pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Finalizou com doze, agora a gente... Aqui no primeiro ponto, deixa eu pôr o marcador pra ficar mais fácil pra visualizar. Pôr o marcador só pra ficar mais fácil, tá? Pra gente ver. Então, ó, aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Próximo eu faço um aumento. Vou fazer agora dois pontos baixos. E agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento duas vezes. Então, fiz um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Agora a gente vai fazer três pontos baixos. Um, dois, três e um aumento. Um aumento. Agora aqui a gente vai fazer na terceira volta. A gente faz dois pontos baixos. Um aumento. Dois pontos baixos. Agora a gente repete duas vezes. Dois pontos baixos e um aumento, tá? Então, vou fazer mais um. Dois pontos baixos. E um aumento. Faço de novo. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. E um aumento. E agora eu faço quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E no último aqui eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto, tá? Agora, a carreira quatro, a gente vai fazer quatro repetições de quatro pontos baixos e um aumento. Então, faço um, dois, três, quatro. E um aumento. Faço de novo. Um, dois, três, quatro. E um aumento. De novo. Um, dois, três, quatro. E um aumento. Um, dois, três, quatro. E um aumento. Finalizei aqui a carreira, só vou trocar o marcador de lugar. Agora, a gente vai fazer, agora a gente já tá na carreira cinco, a gente vai fazer três pontos e um aumento. Vou repetir seis vezes, tá? Faço um, dois, três. E um aumento. Um, dois, três. Um, dois, um aumento. Vou repetir até o final da carreira e eu volto. Finalizei a carreira aqui. Agora, a gente faz duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, ó. Vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, pro vídeo não ficar muito longo, quando eu terminar as duas carreiras eu volto. Finalizei as duas carreiras. Agora, que a gente vai arrematar. Pra arrematar, pra trocar a cor sem ficar aquele degrauzinho assim, eu puxo aqui o fio. A gente vai pegar a agulha de tapeçaria. Aí, a gente vai pegar aqui, ó. Tem o primeiro ponto. No segundo ponto aqui da carreira de baixo, a gente passa por baixo, ó. Por baixo das duas alcinhas. E vou passar por dentro aqui, ó. Do nosso ponto. Vai ficar um ponto, como se fosse um pontinho, ó. Fica parecendo o ponto. O primeiro ponto da carreira de baixo. Fica um pontinho falso ali. Aí, aqui, ó. Eu só passo aqui, que depois eu vou prender. Esse fio com os pontos da próxima linha, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. A gente não... O degrau vai ficar mais imperceptível, tá? E a gente não vê tanta mudança de cor. Agora, eu vou pegar outra cor. Nesse caso, eu tô usando a cor cinquenta e sete e quarenta e três. Vou pegar ela. Eu posso colocar ela aqui em qualquer lugar, tá? Porque aqui não tem frente e trás no pezinho. As diminuições são... São uniformes, tá? Então, a gente pode pôr em qualquer lugar. Ou pode pôr aqui também. Eu vou pôr aqui, que aí vocês vão ver que não faz diferença. Mas, às vezes, eu gosto de pôr em outro lugar. Passei aqui, ó. Prendi. Essa primeira argolinha que a gente faz aqui não conta como ponto, tá? A gente só prendeu a linha. Então, aqui eu vou fazer... Agora, a carreira oito e a carreira nove, eu faço trinta pontos baixos, tá? Também. De ponto sobre ponto. Tá? Então, fiz aqui três... Quatro... Ó, aqui eu já vou segurando as linhas, que aí eu prendo ela. Ela não vai soltar, não vai abrir... Os pontos, tá? Então, eu vou fazer trinta pontos. Ponto sobre ponto, até lá no final. Aí, eu faço duas carreiras iguais, tá? Então, pro vídeo não ficar muito longo, a gente volta quando a gente completar as duas. Finalizei as duas carreiras, a oito e a nove. Agora, na carreira dez, a gente vai fazer três repetições de oito pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pra fazer a diminuição, ó, eu pego a alcinha da frente dos próximos dois pontos e faço o ponto baixo. Vou fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A alcinha da frente dos próximos dois pontos e aí eu faço o ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mostrar mais uma vez, ó, alcinha da frente, alcinha da frente e faço ponto baixo. A carreira onze a gente vai fazer de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente faz ponto sobre ponto. Quando chegar lá no final eu volto. Fiz aí aqui a carreira onze. Vou só mudar o marcador. E agora, a gente vai repetir três vezes de sete pontos e uma diminuição, tá? Faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí faz uma diminuição. Vou repetir mais duas vezes e eu já volto. Finalizei. Agora, a gente vai pra carreira treze. Na carreira treze a gente vai fazer vinte e quatro pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Quando chegar lá no final eu volto. Continuando, aqui eu já mudei o marcador de lugar, finalizei a carreira treze. Agora, na carreira quatorze a gente vai fazer seis repetições de dois pontos e uma diminuição. Então, eu fiz dois pontos, uma diminuição. Dois pontos. Uma diminuição. Vou repetir até o final da carreira. Finalizei a quatorze. Na quinze a gente vai fazer dezoito pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Finalizei a carreira quinze. Aí, já troquei aqui o marcador de lugar e já coloquei o enchimento, tá? Agora, a gente vai fazer seis repetições de um ponto e uma diminuição. A gente faz um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto, uma diminuição, a última, um ponto e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 12 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Finalizei aqui, aqui, ó, a gente vai fechar aqui assim, ó. Vendo, a gente terminou três pontos antes aqui da curvinha, tá? Então, aqui a gente faz três pontos só pra chegar lá no final da curva. E aí, aqui, ó, a gente vira e fecha aí. Então, vou fechar ele com pontos baixos, pegando os dois lados, tá vendo? Ó, pego, fazer um ponto. Dois pontos. Três pontos. Quatro pontos. Cinco pontos. E aí, pego aqui, ó, faço seis pontos e fechei. Vou fazer quatro pezinhos iguais, tá? Eu fecho e arremato. E deixo o fio suficiente pra costurar depois. Então, fiz quatro pezinhos. Agora, a gente vai começar a fazer a cabeça. Cabeça, a gente vai começar com sete correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente vai começar com um aumento aqui na segunda correntinha, ó. Contei a partir da agulha primeira, na segunda a gente faz um aumento. Um aumento, dois pontos na correntinha. Agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Na última correntinha, a gente faz quatro pontos baixos na correntinha, tá? Então, dentro do mesmo buraquinho, a gente faz quatro pontos baixos, que é pra fazer a curva. E agora, a gente faz mais quatro pontos baixos do lado oposto que a gente tinha feito os quatro pontos baixos, tá? A gente vai fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E aqui, agora, a gente faz um aumento nessa correntinha aqui, ó. Tá? Nessa aqui, a gente faz um aumento. Que é dois pontos baixos no mesmo, na mesma laçadinha. Agora, a gente vai pra carreira dois. Eu vou colocar aqui o marcador. Às vezes, eu não gosto muito de colocar o marcador logo no começo, não. Que atrapalha, às vezes, um pouquinho. Mas é pra ficar melhor pra gente visualizar o final da carreira, tá? Que, às vezes, quando a gente tá fazendo, ele começa o oval assim, às vezes, as pessoas se confundem e pegam aqui, ó. Essa laçada, não. A gente vai pegar esse aqui, tá? Então, aqui, ó. Porque se não chegar lá no final, dá erro e fica torto. É, a gente vai fazer um ponto baixo. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Um aumento. Vou fazer quatro pontos baixos. Dois, três, quatro. Vou repetir duas vezes. Um ponto e um aumento. Parecido com o começo do pé, tá? Mas é que aqui ele é um pouquinho mais comprido. Agora, aqui, faço de novo mais um aumento aqui. Então, ó, ficou um ponto e um aumento, quatro pontos. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, tá? Agora, a gente vai fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. E aí, faz um aumento no final. Agora, na carreira três, a gente vai fazer dois pontos, dois pontos baixos. E aí, a gente faz um aumento. Agora, a gente faz quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Vou repetir duas vezes. Dois pontos baixos e um aumento. Então, faz um, dois e um aumento. E aí, vai ficar um aumento sobre aumento. Repito de novo. Um, dois, um aumento. Vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E faço um aumento aqui no final. Vou trocar aqui o marcador. Agora, a gente vai fazer seis repetições. De três pontos baixos e um aumento, tá? Então, vou fazer um, dois, três. Aí, eu faço um aumento. Fazer um, dois, três. Faço um aumento. Quando chegar lá no final, eu volto, tá? Finalizei a carreira quatro. Agora, a carreira cinco, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Aí, então, quatro pontos baixos e um aumento. Vou repetir seis vezes, tá? Então, faz um, dois, três, quatro. Aí, eu faço um aumento. Aí, eu faço um, dois, três, quatro. Um aumento. Vou repetir até o final da carreira. Finalizei a carreira cinco. Na carreira seis, a gente vai fazer cinco pontos baixos e um aumento. Vou repetir seis vezes, tá? Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Um aumento. Vou repetir até o final da carreira. Finalizei a carreira seis. Agora, a gente vai fazer cinco carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, da carreira sete até a carreira onze, a gente vai fazer quarenta e dois pontos baixos, tá? Então, cinco carreiras. Então, pro vídeo não ficar muito longo, quando eu finalizar as cinco carreiras, eu volto. Finalizei as cinco carreiras. Agora, a gente vai mudar pra cor mais clara, tá? Pegar com a agulha de tapeçaria, vou fazer igual a gente fez no pé. Ó, vou mostrar mais uma vez. Tá aqui o primeiro ponto da carreira, o segundo ponto. Passo por baixo, ó, de fora pra dentro. Vou passar dentro do ponto. E aí, eu formo um pontinho aqui, ó. Pontinho falso, que eu chamo, tá? E a gente prende aqui, que eu vou prender com a outra linha. Fica assim. Agora, com a outra linha, a gente prende ela lá no ponto. Vou prender ela aqui. E aí, eu passo e faço como se fosse uma correntinha, só pra prender. E agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, continuo com 42 pontos dessa carreira, tá? Ó, fiz. E vou fazer ponto sobre ponto até chegar ao final. Aqui, ó, aproveito e seguro as duas linhas pra ir prendendo ela embaixo com os pontos que a gente tá fazendo. E eu vou até o final. Quando chega lá no final, eu volto. Finalizei aqui a carreira, tá? Vou mudar aqui o marcador de lugar. E agora, a gente já tá na carreira 13. A carreira 13, a gente vai fazer cinco pontos e uma diminuição. Vou repetir seis vezes, tá? Então, a gente faz... Aqui, ó. Um. Dois, três, quatro, cinco. Aí, eu faço uma diminuição. Vou fazer de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma diminuição. Vou repetir mais três vezes e volto pro final da carreira. Finalizei a carreira. Já troquei o marcador de lugar. Agora, a gente finalizou a carreira com 36 pontos. Então, agora, a gente vai fazer cinco carreiras de 36 pontos, tá? De ponto sobre ponto. Ó. Cinco carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 14 até a carreira de 18, tá? Quando chega lá no final da carreira 18, eu volto. Finalizei as cinco carreiras. Aí, agora, a gente vai fazer a carreira 19, que é quatro pontos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer um, dois, três, quatro e uma diminuição. Vou fazer até o final da carreira. Aí, eu volto. Finalizei a carreira 19, aí, já coloquei aqui o olho, tá? Pra colocar o olho, a gente mede aqui o meio, tá? E aí, a gente vai pôr oito pontos de diferença. Quatro pontos pra cá, quatro pontos pra cá. É... E entre a carreira 14 e a carreira 15, tá? Então, aqui, ó, a terceira carreira da cor mais clara, tá bom? Entre a terceira e a quarta carreira da cor mais clara. Então, mede direitinho o meio, pra ele ficar certinho. Então... Aqui eu coloquei o olhinho verde, mas aí vocês podem escolher a cor que vocês querem do olho, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira 20 e a 21 de ponto sobre ponto, tá? Então, com 30 pontos cada carreira. Então, a 20 e a 21 a gente faz de ponto sobre ponto. Então, pode chegar lá no final das duas carreiras, eu volto. Finalizei as duas carreiras, a 20 e a 21. Agora, na 22, a gente vai fazer três pontos e uma diminuição. Tá? Vou repetir seis vezes. Então, três pontos, uma diminuição. Um... Dois... Três... Uma diminuição. Vou repetir até o final. Terminei a carreira 22. Na 23, a gente vai repetir seis vezes de dois pontos e uma diminuição, tá? Vou trocar aqui o marcador. E a gente faz... Aqui, ó. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir até o final da carreira, tá? Finalizei a carreira 23, aí já coloquei o enchimento. Aí, agora aqui, a gente vai fazer a carreira 24, um ponto e uma diminuição. Segunda diminuição, terceiro ponto. Terceira diminuição, tá? Quarto ponto. Quarta diminuição. Quinto ponto. Quinta diminuição. Sexto ponto. Sexta diminuição. Aí, agora, a última carreira, que é a 25, a gente vai fazer seis diminuições. Tá? Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Cinco. E seis. Puxo o fio. E aí, eu vou finalizando. Pego a colher de tapeçaria. E vou passar aqui, ó. Nas seis. A gente vai fazer o anel mágico invertido, tá? A gente passa nas seis. Laçadinhas de fora aqui dos pontos. Dos seis pontos, ó. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Passei nas seis, eu puxo. Dou um nozinho aqui, ó. Bem aqui no meio. E vou puxar pra dentro. Ó, ficou aqui. A gente passa um pouquinho pra um lado, pro outro, pra prender bem a linha. E aí, a gente já pode cortar. Agora, eu vou fazer as escamas. Eu escolhi esse verde escuro, mas pode fazer com o verde. Poderia fazer com essa cor aqui da pata, tá? Peguei esse verde escuro só pra dar um contraste maior. A gente começa com o anel mágico. Esse tamanho, que é a pequena, a gente vai fazer só duas, tá? Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Começo com seis pontos baixos do anel mágico. E vou fazer um aumento em cada ponto. Então, vai ficar seis aumentos, tá? Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E sexto aumento. Agora, a terceira carreira, a gente vai repetir quatro vezes de dois pontos e um aumento, tá? Então, a gente faz um, dois. Dois, primeiro aumento. Um, dois. Segundo aumento. Um, dois. Terceiro aumento. Um, dois. Um, dois, três. Quarto aumento. Agora, a gente vai fazer duas carreiras, a quatro e a cinco, de ponto sobre ponto. Assim que eu terminar as duas carreiras, eu volto aqui. Finalizei as duas carreiras, aí, vou deixar um fio longo aqui pra poder costurar, tá? Ó, essa aqui é a escama menor. Então, essa a gente vai fazer duas peças, tá? E aí, deixa ela separadinho. Agora, a gente vai fazer a escama um pouquinho maior. Agora, a gente também começa com o anel mágico e vou fazer seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui a gente vai fazer sete peças, tá? Então, vai ficar um total de nove escamas, duas da pequena e sete da grande. Agora, a gente faz seis aumentos. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E sexto aumento. Agora, na carreira três, a gente vai fazer três pontos e um aumento. Vai repetir três vezes, tá? Um, dois, três. Primeiro aumento. Um, dois, três. Segundo aumento. Um, dois, três. Terceiro aumento. Finalizei a carreira três. Na carreira quatro, a gente vai fazer quatro pontos e um aumento. Três vezes também. Um, dois, três, quatro. Um, um aumento. Vai ficar aumento sobre aumento, tá? Um, dois, três, quatro. Segundo aumento. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Terceiro aumento. Agora, a gente vai colocar aqui o marcador e a gente vai fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, terminando as duas carreiras, eu volto. Finalizei as duas carreiras e vou aqui deixar o fio comprido pra poder costura, tá? Ó, aqui eu já fiz as sete peças. Então, ó. Tem seis, sete. E agora, a gente vai começar a montagem.